Seja bem-vindo à aula 19, em que vamos fazer a explicação das propriedades fundamentais dos logaritmos e também a explicação e resolução da atividade 26 e 27, dessa página 18 do caderno do aluno, volume 3, do primeiro ano do ensino médio. Então, nessa aula de hoje, nessas propriedades, ele apresenta aqui um texto e uma tavela. Não vou ler esse texto para que o vídeo não fique longo e nem muito chato. Então, vamos nos focar na explicação, que é o que você precisa para poder desenvolver as atividades. Ele apresenta essa tabela aqui, só que eu vou fazer a minha própria explicação, vai ser bem parecida com o que ele está aqui, mas só que eu não vou usar essas letras aqui, porque ele usa M, N e M, minúsculo. Então, para não ficar tanto M e N, eu vou direto para a explicação e eu fiz aqui a minha própria explicação para isso. Então, primeiro do produto, como ele mostra lá. Então, o que a gente precisa entender? O que é produto? O produto é a primeira propriedade do logaritmo que a gente também já viu na aula anterior. A gente já viu na aula anterior isso. Então, por exemplo, se eu tenho log de A vezes B na base C, isso vai ser igual ao log de A na base C mais o log de B na base C. E a gente já viu esse exemplo anteriormente, tipo, quando eu tenho log, por exemplo, de 6, o que a gente viu anteriormente foi log na base 10. Mas aqui eu vou colocar na base 2. Então, o que é log de 6 na base... Não, eu vou deixar na base 10 mesmo, porque a gente já viu, então fica mais fácil o entendimento. Mas eu vou escrever a base aqui, embora não precise, só para você não se perder e ter uma visão melhor. Mas nos próximos eu não vou escrever, por quê? Porque quando eu não tenho nada aqui, eu tenho 10. Então, esse é o exemplo. Log de 6 na base 10. O que é 6? 6 é 2 vezes 3. Então, seria log de 2 na base 10 mais log de 3 na base 10. Então, toda vez que eu tenho produto entre os logaritmandos, eu posso escrever isso, quebrar isso em dois logaritmos. Então, eu posso escrever A vezes B como log de A na base C mais log de B na base C. Certo? Então, essa daqui é o produto. Quando eu tenho o consciente... Essa é a segunda propriedade. Quando eu tenho o consciente entre os logaritmandos, o que é consciente é divisão. Então, exemplo. Se eu tenho log de A sobre B na base C. Deixa eu fazer um pouco melhor isso aqui. Isso aqui ficou muito esculhambado. Log de A sobre B na base C. Então, isso é o consciente. Então, toda vez que eu tenho a divisão aqui entre dois logaritmandos, quando eu tenho a divisão no logaritmando, eu posso quebrar isso aqui em dois logaritmos. Então, eu posso fazer log de A na base C menos log de B na base C. Certo? Então, um exemplo aqui. Vamos ver aqui um exemplo que eu posso fazer para você entender melhor. Tipo, quando ele fornece para a gente o log de 10 e o log de 2. Tipo, ele te dá o log de 10. Isso aqui é um exemplo. Ele te dá o log de 10 e te dá o log de 2. O que é log de 10 na base 10? Isso é 1. E o que é o log de 2 na base 10? A gente viu nas nossas aulas anteriores que a gente pode aproximar para 0,3103. Então, e ele te dá o que? Ele te dá aqui, por exemplo, o log de 5 na base 10. E aí você pensa, poxa, ele me fornece o log de 10. E me fornece o log de 2. Mas, ele pede o log de 5 na base 10. Então, o que a gente pode fazer? O que é 5? 5 pode ser o que? 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 vai dar o que? Vai dar 5. Então, eu posso escrever esse log daqui como sendo o log de 10 por 2. Então, log de 10 por 2 na base 10. 10 por 2 não é 5. É a mesma coisa. Então, eu posso escrever isso aqui como essa propriedade. De sendo log de 10 na base 10 menos log de 2 na base 10. E se a gente resolver isso aqui, vai ficar 1 menos 0,300103. E aí, se a gente fizer essa conta aí, a gente vai dar o resultado. Que vai ser o resultado de log de 5 na base 10. Então, entendeu o que eu quis mostrar para você? Às vezes, o enunciado da questão, a situação, o problema apresentado pela questão, ela te dá uns logs que não é o log que você tem. E aí, você pode utilizar desse, vamos chamar assim, entre aspas, malabarismo matemático para que a gente possa fazer a resolução, encontrar a resolução. Então, nesse caso aqui que a gente fez, ele queria o log de 5 na base 10. Mas, a situação foi fornecida ao log de 10 e o log de 2 na base 10. Então, o que eu vou fazer? Eu pego esse 5 e reescrevo como sendo o que? 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 não é 5? Então, só fiz reescrever. E aí, se a gente fizer essa conta, o log de 5 a gente tem aqui, a gente vai obter o mesmo resultado, que vai ser 0,69897. Certo? A gente vai obter esse resultado. Deixa eu só descer aqui de novo. A gente vai obter aquele resultado lá. E aí, você pode até fazer essa conta aí e ver que a gente vai obter aquele resultado lá. Aproximado, né? A gente vai obter o resultado aproximado. Potência. Bem, o que seria a potência? É quando eu tenho essa estrutura aqui. Eu tenho, por exemplo, log de a elevado a b na base c. Então, quando eu tenho isso, o que acontece? Eu pego esse expoente aqui, ele cai para trás do log. Ele tomba, ele sai daqui e vem para cá. Então, fica b vezes o log de a na base c. Ele tombou, ele saiu daqui e foi para trás. Um exemplo disso. Vamos imaginar o seguinte. Ele quer o log de 128. Como eu usei a base 10, agora eu vou usar outra base. Vou usar a base 2. Na base 2. Então, ele quer o log de 128 na base 2. Então, o que acontece? O que é 128? A gente já fez isso anteriormente. Que 128 é igual a 2 elevado a 7. Então, eu poderia reescrever esse 128 como sendo o que? Como sendo o log de 2 elevado a 7 na base 2. E isso vai ser igual ao que? A 2, a 7, ele tomba, ele cai. A 7 vezes o log de 2 na base 2. A gente já sabe que o log de 2 na base 2 é 1. Então, 1 vezes 7 é 7. Então, essa ideia aqui que eu estou ilustrando é para mostrar para você que, às vezes, ele te dá um valor. A gente pode fatorar esse valor encontrando um expoente. E isso facilita bastante a nossa vida. Por quê? Porque depois ele só pega o expoente, ele tomba e facilita bastante a nossa vida. Um exemplo que a gente fez anteriormente foi, por exemplo, na aula anterior, foi o log de 9 na base 10. O que é 9? 9 é 3 elevado a 2. Então, eu posso escrever isso daqui como sendo o log de 3 elevado a 2. Utilizando essa propriedade. O 2 cai para frente, ele tomba. Tem fim para 2 vezes o log de 3 na base 10. E aí, o resultado desse log seria, então, 2 vezes o log de 3. Se eu não me engano, lá é 0,47712. Eu lembro bastante disso, porque ele lá tinha colocado um 1, tinha colocado um 4. E o final não terminava com 42 e sim com 12. Então, 2 vezes 0,47712. O resultado dessa conta vai ser o valor do log de 9 na base 10. Entendeu a ideia? O que eu estou mostrando para vocês são propriedades que vão permitir a gente ter uma flexibilidade melhor e maior com o nosso logaritmo. Então, a nossa ferramenta de logaritmo com essas propriedades, ela permite ser um pouco mais flexível. E assim a gente trabalhar com os logs de forma mais fácil. Bem, raiz. Se eu tenho, por exemplo, vamos aqui, log de uma raiz qualquer, vou escrever aqui raiz a, e aqui eu vou escrever m aqui e n aqui. Na base B. A base agora eu vou colocar como base B. O que significa? A raiz aqui, ó, ela pode ser reescrita como potência. Por exemplo, raiz cúbica de 4. Isso pode ser igual a, quando eu não tenho nada aqui em cima, eu tenho 1, igual a 4 elevado a 1 sobre 3. Ou, eu posso reescrever isso daqui como sendo o seguinte. O que é raiz de 4? É... Raiz cúbica de 4. O que é 4? 4 é 2 ao quadrado. Então, eu poderia reescrever como sendo raiz cúbica de 2 ao quadrado. E isso aqui ser igual a 2 elevado a 2 terços. Então, tanto essa expressão aqui como essa vai dar o mesmo resultado. Se você pegar 4 e levar a 1 sobre 3, vai ser o mesmo que pegar 2 e elevar a 2 sobre 3. Então, a raiz, ela pode ser convertida em potência. Se ela pode ser convertida em potência, a gente pode acabar utilizando essa propriedade aqui de potência nos logs. Então, aqui, ó, eu converto isso daqui em potência. Então, ficaria log de a elevado a m sobre n na base B. Então, isso daqui, ele cai, ele tomba, né? A gente já viu isso anteriormente. Seria m vezes m sobre n. Então, m sobre n vezes... A gente está usando a propriedade de potência. Então, vezes log de a na base C. Certo? E um exemplo aqui seria esse exemplo que a gente poderia utilizar. Deixa eu, ao invés de fazer isso aqui, vou puxar aqui e separar aqui. Então, isso daqui a gente poderia fazer um exemplo que seria o seguinte. Tipo, log, usar esse exemplo aqui, raiz cúbica de 4 na base 10. Reescrevendo isso aqui só com potência, eu posso fazer tanto dessa forma aqui, como dessa forma. Vou fazer dessa forma aqui, dessa primeira forma aqui, porque é mais simples. Porque eu não preciso fatorar esse 4 aqui. Ele já tem continuado aqui em cima, ele tem 1. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo log. Log de 4 elevado a 1 sobre 3 na base 10. Esse expoente, ele cai para frente. Fica 1 terço vezes log de 4 na base 10. O log de 4 ele também já viu anteriormente, certo? Então, aquele resultado lá seria o log de 2 mais o log de 2. E o log de 2 a gente já sabe que é 0,3103. Então, seria 0,3003 mais 0,3003. Isso seria o log de 4. E depois eu iria multiplicar o resultado por 1 sobre 3, certo? Então, aqui é um exemplo de onde a gente poderia utilizar essa propriedade de raiz. E, por fim, a mudança de base. Por exemplo, eu tenho um log de A na base B. A mudança de base, ela faz o seguinte. Ela faz que eu pegue o log de A e mude para uma base C. E eu pegue esse log de B e mude para uma base C também. Então, a mudança de base, o que ela faz? Ela pega o log que está naquela base e converte em uma outra base. Então, log de A na base B, ela pode ser dita com o seguinte. Log de A na base C dividido pelo log de B na base C. Então, toda vez que eu tenho que fazer mudança de base, eu vou usar essa estrutura aqui. Por que mudança de base é importante? É importante você saber. Porque, novamente, não existe logaritmo para todas as bases. A gente vai trabalhar apenas com dois tipos de logaritmo. O log na base 10 e o log na base E, que é chamado de LN. Então, o LN, que é o logaritmo que está na base E, que também é chamado de logaritmo natural. Ou com o logaritmo na base 10. É essas bases que a gente vai ter. Se você chegar na calculadora, você só vai ter esses dois tipos de bases. Quer ver? Vou abrir uma calculadora aqui, só para que você possa visualizar. Que aqui você só vai ter dois tipos de bases. O log, que vai estar na base 10. E o LN, que é o log na base E, que é um número de Euler. Então, vamos lá. Então, exemplo disso. Por exemplo. Vamos supor que eu queira saber o log de 3 na base 2. Só que não tem base 2. O que acontece? Eu tenho que ter um 2 elevado ao número que vai dar 3. É isso. Essa é a nossa estrutura. Eu tenho que ter um 2 elevado a um número aqui, que vai ser igual a 3. O log é isso. Sabe o que acontece? A gente viu anteriormente que, antes da gente conhecer os logs, a gente fazia isso por tentativa. E a gente feria testando. O número que vai dar... Que 2 elevado vai dar 3, vai ser o número que está entre 1 e 2. Porque 2 elevado a 1 é 2 e 2 elevado a 2 é 4. Então, está entre 1 e 2. Só que o que acontece? A forma mais fácil de a gente fazer isso é como utilizando o log. Então, eu escrevi aqui log de 3 na base 2. E aí, o que acontece? Como na calculadora eu não tenho... E naquela tabela que a gente viu anteriormente, na última aula. Eu não tenho base 2 para trabalhar. O que é que eu faço? Eu faço mudanças de bases, já que a nossa tabela, aquela nossa tabela está na base 10. Lembre-se. Essa nossa tabela aqui, novamente, aqui, essa tabela aqui, que a gente viu na aula anterior, ela está o quê? Na base 10. Então, se ela está na base 10, isso quer dizer para a gente que a gente tem que trabalhar com os logs na base 10. Certo? Então, vamos voltar aqui. Então, o que acontece? Eu aplico essa propriedade de mudança de base. Então, vai ficar como? Resolvendo isso, vai ficar log de 3 na base 10, dividido pelo log de 2 na base 10. Quanto é log de 3? Log de 3, a gente já sabe o quanto é. É 0,47712. 1,2 e o log de 2 na base 10, a gente também já sabe. É 0,30103. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Então, se eu fizer essa conta aqui, eu vou obter o resultado do log de 3 na base 10, dividido pelo log de 2 na base 10. Esse número, esse resultado, vai ser o mesmo que log de 3 na base 2. Conseguiu entender a ideia da importância da mudança de base? Esse cara aqui, eu não sabia de nada sobre esse cara aqui. Como encontrar o valor. Mas, se eu mudar de base para uma base que eu conheço, que no caso é a base 10, o resultado da divisão entre o log de 3 na base 10 e o log de 2 na base 10, é o mesmo que se eu tivesse calculado o log de 3 na base 2. Conseguiu entender a ideia? É por esse motivo que a mudança de base é importante. E é essa ferramenta, é essa propriedade da mudança de base, que a gente vai utilizar na hora de resolver a atividade 26, certo? A gente vai resolver a atividade 26 daqui a pouco. Inclusive, essa atividade 26, que a gente calcule o valor dos logaritmos, ela começa justamente com o log de 3 na base 2, que é um exemplo que está aqui, ó, o log de 3 na base 2, que eu já fiz. Então, o exemplo que eu utilizei para explicar a mudança de base é justamente a estrutura da primeira resposta da letra A da atividade 26. Então, vamos lá. Ficou com dúvida? Posta nos comentários, certo? Que eu respondo para você depois. Então, aqui, a gente, como eu falei, a gente não tem base 2 para a gente calcular. A gente não tem uma tabela para isso. A nossa tabela aqui, a gente tem a tabela na base 10. Então, o que eu vou fazer? Nada mais lógico do que a gente converter isso aqui para a base 10. Então, vai ficar log... Acho que aqui não vai ter espaço para fazer. Tentar fazer mais aqui em cima. Então, vai ficar log de 3. Ainda assim, não deu espaço. Vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui onde tem espaço. Então, letra A. Vai ficar log de 3 na base 2. vai ser igual a log de 3 na base 10 dividido por log de 2 na base 10. A gente já viu que log de 3 é 0,47712 e que o log de 2 na base 10 é 0,30103. Quando eu faço essa conta toda, então, isso aqui vai ser um valor aproximadamente igual pega esse número de cima, divide pelo número de baixo e isso vai ser aproximadamente igual a 1,58496, certo? E aqui... Deixa eu fazer um 6 um pouco melhor. Então, aqui o resultado da letra A vai ser esse cara aqui 1, aproximadamente igual a 1,58496. Então, basicamente é isso aqui. Se eu pegar, então, lá 0,47712 e aí eu divido por 0,30103 e olha só o resultado lá 1,58496. Como eu aproximei até essa casa decimal aqui onde está esse 5 então, o que acontece? Eu vejo o próximo número que no caso eu vejo o próximo número que no caso é o 8 então, o 8 está muito mais próximo do 6 do que do 5 então, por esse motivo é que eu subi esse 5 para 6 e é por esse motivo que o nosso resultado está como 1,58496 novamente porque? Porque eu olhei a próxima o caso decimal que seria no caso 8 ele está mais próximo do 6 então, esse 5 aqui vira 6 já que eu fiz a aproximação beleza, então eu acho que se você entendeu essa ideia você já é capaz de resolver essa atividade 26 então, paga o vídeo e tenta fazer daqui a pouco a gente volta voltamos assumindo que você tentou fazer essa atividade vamos então dar prosseguimento aqui letra B vou fazer aqui do lado vai ficar um pouco bagunçado mas é porque não tem espaço suficiente então, a gente vai ficar vai fazer aqui log de 5 na base 7 isso vai ser igual a log de 5 na base 10 dividido por log de 7 na base 10 log de 5 a gente já viu vamos ver log de 5 e log de 7 é na nossa tabela aqui então então, o log de 5 é 0,69897 e o log de 7 é 0,84509 certo? então vamos anotar isso aqui beleza vamos lá então voltar aqui pra nossa resolução então vai ficar 0,69897 dividido pelo log de 7 na base 10 que é 0,84509 e quando eu divido isso isso vai ser aproximadamente igual a 0,82709 então percebeu a importância disso? por quê? porque nesse caso aqui o que acontece eu não precisaria vou fazer só um 9 um pouco melhor aqui senão ficou muito esculhambado pronto eu não precisaria aqui ter log para as infinitas bases que podem existir porque aqui eu não tenho log na base 7 então o que eu faço? converto para uma base que eu tenho uma base que eu conheço aqui no caso é a base 10 e aí através disso o resultado que eu obtive aqui na base 10 é o mesmo que se eu tivesse feito o log de 5 na base 7 certo? então vamos lá ah o que significa? significa então é nesse caso que se eu pegar esse número aqui 7 elevado a isso vai ser aproximadamente igual a 5 certo? 0,82709 vamos fazer esse teste? vamos aqui ó vamos pegar a calculadora fazer então 7 elevado a 0 ponto qual foi o resultado? 0,82 deixa eu ver aqui o resultado de novo 0,82709 então 0,82709 e ó 5 novamente ela passou um pouco do 5 por que? por causa da nossa aproximação que a gente fez a gente fez uma aproximação mas se eu pegar aqui é o resultado que foi 0 0,69897 dividir de novo aqui por 0,84509 isso vai ser igual a esse número que a gente obteve 0,82709 que a gente aproximou até aqui certo? e aí a gente vai ter uma precisão lá que é o seguinte 7 elevado elevado a esse número todo aqui ele não tem o botãozinho aqui então eu vou escrever aqui o botão da resposta aqui não tem o botãozinho lá 7 elevado e aí deu o tchutchu deu o tchutchu na calculadora 7 elevado àquele número todo, então vamos fazer o seguinte, 0.69, deixa eu ver se ele dá para fazer tudo junto aqui, dividir tudo de uma vez, 69, 69, 8, 9, 7, dividido, não dá para fazer isso aqui, ele dá tilt, quando faz isso, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a calculadora do Google, ela tem uma facilidade maior para se trabalhar, então aqui vamos fazer aquela nossa conta, 0.69, 69, 8, 9, 7, dividido por 0.84, 5, 0, 9, opa, opa aqui, 5, 0, 9, igual, a gente achou esse número todo, e aí eu faço 7 elevado a esse número todo, aí no caso do Google é mais fácil, porque ele tem a resposta aqui, esse ANS representa a resposta, que é esse cara aqui, então quando eu faço isso, eu vou obter esse número aqui, que a gente pode aproximar para 5, certo? Por isso que a gente está aproximadamente igual a 5. bem, então vamos lá, eu sei que isso daí a gente viajou um pouco nessa coisa de querer mostrar isso aí tudo, ah, uma coisa que você tem que arrumar aqui, aqui está 2C, então aqui é C e aqui é letra D, certo? Então letra C agora, vamos fazer aqui do lado aqui, letra C, então log de 10 na base 6, a gente muda de base, então, certo? Vai ficar log de 10 dividido pelo log de 6, ambos na base 10, então isso aqui vai ser igual, vamos puxar para cá, vai ser igual a log de 10 é 1, e o log de 6 a gente já fez anteriormente, na última atividade, está lá, seria o log de 3 mais o log de 2, que é 0, então logo que o log de 6 é o log de 2 mais o log de 3, como eu falei, a gente já fez isso na atividade anterior, está lá o resultado, então é 0,77815, então se eu pegar 1 e dividir por esse número todo aqui, então 1 dividido por isso vai ser aproximadamente igual, vou colocar igual aqui, aproximadamente igual a 1,2851, certo? Vamos colocar a resposta aqui do lado para facilitar a nossa vida? Então, a letra A é 1,58496, a letra B é 0,82709, a letra C é 1,2851, E por fim, eu vou ter aqui agora a letra D, que é log, aqui tem 1,2,3,4,0, então log de 10.000 na base 100, então aqui eu faço a mudança de base, e faço log de 10.000 na base 10, dividido pelo log de 100 na base 10, lembra do que eu falei anteriormente na última aula? Então, se você não assistiu, recomendo que assista, mas eu disse que toda vez que eu tenho logaritmo na base 10, em que o logaritmando está entre 10, 100, 1000, 10.000, o que é que eu faço? Eu apenas copio, copio não, conta a quantidade de zeros, e isso vai ser o resultado do logaritmo, isso vai ser o nosso logaritmo, então, por exemplo, aqui eu tenho 4 zeros, então isso daqui vai ser igual a 4, e aqui eu tenho 2 zeros, aqui é log de 100 na base 10, então aqui eu vou ter igual a 2, e 4 dividido por 2 é 2. Na última aula eu falei sobre isso, certo? E para finalizar, nós temos aqui a atividade 27, essa atividade 27 não vai dar para fazer aqui, a gente vai ter que fazer o nosso caderno de rascunho lá, eu vou para lá daqui a pouco, mas antes, vamos ler essa atividade 27, ela está relacionada com o conteúdo do início, do tema 2, que é quando ele fala sobre o pH. Então, esse negócio do pH, ele está lá na página 15, se você quiser ir lá na página 15, eu recomendo, porque eu vou relembrar um pouco do que eu falei, eu não vou para a página 15, eu vou só falar, e aí se você quiser acompanhar, é mais fácil para você visualizar o que eu quero falar. Então, aqui é o seguinte, a atividade 27, ele diz o seguinte, o pH do suco de laranja é 3, enquanto o pH do café é 5, com a diferença da concentração hidrogênica H+, entre eles. E aqui ele diz, lembre-se, agora se você quiser ir lá para a página 15, é bom, porque, ó, observe que na página 15, quando a gente, eu fiz a primeira explicação, eu falei, eu vou fazer uma explicação rápida com relação a isso, porque a gente vai utilizar isso aqui em uma atividade só, e vai estar no final, e quando voltasse nessa atividade, a gente voltaria de novo nessa explicação. Então, a questão 27, ela está relacionada com aquele conteúdo lá, na página 15, que é quando ele começa a falar sobre o pH. Observe que a escala lá do pH, que é apresentada na página 15, ela tem como referência a água destilada com temperatura de 25 graus Celsius, e que nesse caso, a concentração hidrogênica H+, e a concentração do OH-, que seria a concentração de ânion lá, elas são as mesmas. Vamos voltar lá, só para você entender o que eu quero dizer. Aqui, essa concentração aqui, ó, esse pH+, aqui a gente tem esse cara aqui, que está aqui na, que é o neutro, que é o 7, essa escala aqui tem como referência esse cara aqui, que é a água destilada na temperatura de 25 graus Celsius. Então, nesse cara, a concentração hidrogênica, que é o H+, e a concentração hidroxiliônica, certo? Era esse nome que eu estava tentando lembrar, por isso que eu fiquei, aquela, falsa lá e tive que voltar aqui, porque eu não me lembrava desse nome, hidroxiliônica OH-, ela é a mesma, que nesse caso, é 10⁻⁷ para as duas, certo? Então, nessa escala aqui, é por esse motivo que esse 7 aqui, ele é, que a gente considera neutro. Tá, mas vamos voltar lá, na nossa atividade lá, na página 18. Opa, saiu aqui, 18. Pronto. Atividade 27. Então, é isso que eu queria deixar claro para você, então, nesse caso, que essa atividade 27 está relacionada com aquela explicação lá, que foi dada logo no início. E, como eu falei, é uma escala em que o 7, o que tem pH 7, ele é considerado neutro. E o que for, quanto mais próximo de zero é ácido, e quanto mais próximo do 14 é alcaleno, certo? Então, vamos lá. Para resolver isso daqui, então, ele quer saber o seguinte, ele quer a diferença. Então, a gente tem que determinar qual é a concentração hidrogênica do suco de laranja e qual é a concentração hidrogênica do café. E aí, obter o quê? A diferença entre um e outro, certo? Então, vamos lá. Bem, como ele está falando do suco de laranja e do café nessa ordem, e ele pede a concentração, qual é a diferença da concentração? Então, eu pressuponho, o que a gente pode pressupor? Se ele está falando, o pH do suco de laranja é 3, enquanto o pH do café é 5. É 5, faltou o acento aqui. Qual é a diferença da concentração hidrogênica entre eles? Então, eu estou imaginando que é o quê? Que é a concentração hidrogênica do suco de laranja menos a concentração hidrogênica do café, certo? É isso daqui que eu estou imaginando que ele quer nessa ordem aí. Então, é nessa ordem que a gente vai fazer. E ele te dá a fórmula aqui, ele diz que o pH vai ser igual a menos o log de H⁺, e que esse H⁺ aqui representa o quê? A concentração hidrogênica. Então, o pH é igual a menos o log da concentração hidrogênica, certo? Novamente, H⁺ representa a concentração hidrogênica. É hidrogênica, certo? Retificar o que eu havia falado. É hidrogênica, certo? Hidrogênica. Então, o pH é igual a menos o log da concentração hidrogênica, que também é representado pela letra H⁺. Então, vamos lá. Vamos apagar isso aqui e vamos fazer a nossa conta lá. Então, ele diz que o suco de laranja é 3 e o café é 5. Então, vamos lá. Eu vou fazer isso, então. Para pH igual a 3, certo? Que é o pH 3. E aqui eu vou colocar aqui, do outro lado aqui, para pH igual a 5, que esse é do café. Então, vamos lá. A fórmula, ele deu, quem já sabe quanto é, que é o seguinte, que é o pH menos, opa, pH igual a menos o log da concentração hidrogênica, H⁺, né? Que é representado pelo log H⁺. E isso está na base 10, já que eu não tenho base nenhuma aqui, é base 10. Bem, o que a gente sabe, ó? Vamos imaginar que esse H⁺ aqui seja um número, certo? A gente pode até fazer isso aqui. Vamos dizer que isso daqui é X. Escrever de outra cor aqui. Vamos supor que isso aqui, vamos substituir isso aqui em X. Então, vamos dizer que X vai ser igual a H⁺, que é a nossa concentração hidrogênica. Então, aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar pH vai ser igual a menos o log de X, o que significa que aqui, quando eu não tenho nada, eu tenho 1. Então, aqui é menos 1, significa que como o menos 1 está aqui, ele era um expoente de X e ele caiu. Aquela propriedade que é a propriedade de potência. Lembra? A propriedade de potência, quando eu tenho um expoente aqui, o expoente cai aqui para trás do log. Então, se eu restaurar o log antes do expoente cair, seria então log de X elevado a menos 1 na base 10. O que significa, então, que toda vez que eu tenho um expoente negativo, isso seria igual, então, o inverso da fração. Então, seria log de 1 sobre X. Então, esse 1, quando eu tenho nada embaixo, tem 1. Esse 1 vem para cima, esse X vem para baixo e esse expoente que é negativo, ele fica positivo aqui em cima do X. Então, isso seria 1 elevado a X elevado a 1, 1 sobre X elevado a 1, melhor dizendo. Então, X elevado a 1 é o próprio X. Só que, opa, aqui eu esqueci de colocar pH. E só que o X vale quanto? O X é a concentração hidrogênio iônica, que é o H+. Então, eu posso substituir isso aqui como sendo pH igual a log de 1 sobre H+. Certo? Bem, eu posso deixar isso daqui como X. Ou eu posso deixar como H+, e depois, no final da resolução, colocar esse H+. Então, para facilitar a nossa ideia aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar, então, essa concentração hidrogênio iônica aqui, H+, de H+, SC, representando o suco... SC não, SL, representando o suco de laranja. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, a fórmula que eu vou utilizar vai ser isso daqui, porque eu já manipulei ela para ficar fácil. Então, o pH vai ser igual a log... Porque se eu utilizar desse jeito, eu vou ter que fazer tudo isso para chegar nisso. Então, já que eu manipulei a fórmula aqui e cheguei nisso aqui, eu uso isso daqui. É igual a 1 sobre H+. E nesse caso, o H+, aqui, que está sendo adotado, vai ser o SL, que é suco de laranja. Então, 3 igual a log de 1 sobre esse H+. Eu ia utilizar SL, mas eu não vou usar nada, não, para não atrapalhar a ideia aqui. Então, o que acontece? Transformando isso em log. Transformando isso em exponencial. Ele já está em log, vamos transformar isso em exponencial. Então, o que significa? Significa que 10 elevado a 3 vai ser igual a 1 sobre H+, que é a concentração hidrogênio iônica. Hidrogênio iônica. Então, coordenando embaixo, eu tenho 1. Faço a multiplicação cruzada, certo? Então, vai ficar H+, vezes 10 elevado a 3, igual a 1. Então, o que acontece? Esse H+, que está multiplicando 10 elevado a 3, esse 10 elevado a 3 passa para cá o quê? Dividindo, então, fica H+, igual a 1 sobre 10 elevado a 3. E, então, esse 10 elevado a 3 é 10 vezes 10, vezes 10, 3 vezes. Então, isso aqui é 1 seguido de 3 zeros. Então, é igual a 1 sobre 1.000, certo? Então, o H+, aqui, a concentração hidrogênio iônica do suco de laranja é 1 dividido para 1.000, certo? Vamos lá, então. Vamos fazer, então, agora o do café. Vamos separar aqui. E aí, para fazer aqui, eu poderia até ter feito aqui, ter feito de uma laranja aqui para representar o suco, e de preto para representar o café. Se eu não me atentei a esse detalhe, tivesse feito isso, só ficaria mais fácil da gente separar. Então, vamos fazer aqui, então, de preto como sendo a representação do café. Então, fica 5 igual a log de 1 sobre H+. Então, aqui, reescrevendo isso daqui na forma de exponenciação, certo? Então, 10 elevado a 5 é igual a 1 sobre H+. Multiplicação cruzada, certo? Então, fica H+, que é a concentração hidrogênio iônica, igual... Opa, igual não. Vamos fazer, a gente está fazendo vezes aqui. Então, espera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui antes. 10 elevado a 5 vezes H+, é H+, vezes 10 elevado a 5. Igual a 1 vezes 1 é 1. Está multiplicando, né? Esse 10 elevado a 5 está multiplicando o H+. Então, ele passa aqui, dividindo, pelo nosso bom e velho atalho de Mnemonic, 1 sobre 10 elevado a 5. Então, o que é 10 elevado a 5? É 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, 5 vezes. Ou, a gente pode simplificar, escrevendo 1, seguido de 5 zeros. Tem 5 zeros aqui, tem 100 mil, certo? 100 mil. Então, 1 dividido para 100 mil. E o que ele quer? Ele quer, justamente, a diferença entre esse com esse. Agora, eu vou fazer aqui, não. O suco de laranja, que é 1 sobre 1.000. Menos... Menos o café, que é 1 sobre 100 mil. Isso vai dar um número negativo, porque... Vamos ver aqui, ó. Por quê? 1 dividido para 100 mil e 1 dividido para 1.000. Então, aqui vai dar... Vamos trabalhar com os decimais. Então, 1 real dividido para 1.000 pessoas vai dar 0,01. 0,01.000. Certo? Menos... Aqui eu tenho quantos zeros? Eu tenho 5 zeros. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Então, vai dar 0,0001. Por que vai dar tudo isso? Porque a vírgula começa aqui, no 1 começa aqui. Então, ele vai se mover o quê? Como é 5 zeros, ele vai se mover 5 casos para a esquerda. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula vem para cá. Então, aqui eu coloco 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, eu tenho quantos zeros aqui? Eu tenho 5 zeros. Certo? Então, é 0,00001. Que é o que eu tenho aqui. 0,00001. Então, eu faço esse valor menos esse. O que vai dar o seguinte. Isso vai ser igual. Escrever aqui embaixo. A 0,0009. Certo? Novamente, você vai substituir isso daqui. Tem que ser vírgula embaixo de vírgula. Então, se você montar a conta lá. Eu vou montar aqui, se você quiser, depois você pode fazer. 0,001. E aqui seria 0,00001. E aí, eu completaria aqui com zeros. Então, esse zero está aqui. Esse zero está aqui. Esse 1 está aqui. E aqui eu teria mais um zero e um zero. E aí, você faria a conta de menos. Certo? Você faria a conta lá de menos. Daquele jeito que você já sabe. E você encontraria esse resultado daqui. Que é 0,000099. E aí, a gente pode converter isso numa... Essa já é a resposta. Isso aqui já está certo. Mas a gente pode fazer melhor. A gente pode converter isso daqui em uma notação científica. Para que assim, a gente possa apresentar uma resposta codificada de outra forma e mais fácil de ler. Então, aqui seria o seguinte. A notação científica, eu coloco o número com a vírgula. O número... A unidade fica entre 1 e 9. 0 e 9, melhor dizendo. E a vírgula fica depois disso. Então, vamos lá. Então, aqui a vírgula está aqui. Então, 1, 2, 3, 4. A vírgula vem para cá. Como aqui tem uma vírgula e aqui... A vírgula está andando a vírgula para cá. Então, isso daqui vai ser negativo. Então, aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, vai ficar 9... Vou fazer um pouco melhor esse 9 aqui. Opa! Acabei de... Não tem mais aqui, mas não tem nada não. Vai ficar 9,9 vezes 10 elevado a menos 4. Se você pegar esse 9,9 e fizer vezes 10 a menos 4, você vai obter justamente essa resposta aqui, que é 0,00099. Certo? Quer ver? Vamos aqui, só para mostrar. Então, 9,99 vezes 10 elevado a menos 4. Olha lá, 0,00099. Só você contar. Tenho 0, a vírgula, tenho 3 zeros, depois 99. Tenho 0, a vírgula, 3 zeros, 99. Então, a resposta é codificada da forma correta. Certo? Então, ficou com dúvidas? Põe nos comentários. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Na próxima aula, nós vamos ver o tema 3, que é a função logarítmica. Então, a gente vai ter bastante gráfico para fazer. Certo? Agora começa a parte de gráfico. Então, vejo você na próxima aula. Fico por aqui e foi. Fico por aqui. Fico por aqui. Fico por aqui.